bom dia pessoal tudo bem tudo bem com vocês espero que sim pessoal estou com uma novidade hoje olha que maravilha olha aqui novo controlador mppt fangups pessoal esse novo controlador aqui ó ele tem umas novidade da hora nele aqui ao ponto de eu baixar o aplicativo aprender a fazer vídeo por gravação de tela só para mostrar para vocês como fazer para comprar no aliexpress como escolher o seu controlador e inclusive mostrar o acesso à loja porque essa loja lembrando que eu ainda não ganho nada com isso tá mas essa loja é os equipamentos que eles vendem da fangups é muito bom então vamos lá vamos lá sem mais demora vamos lá eu já deixei aberto vou sair aqui para vocês ver como funciona apertou no aliexpress vai ter um anúncio você vai clicar na sua conta você vai clicar aqui no meu caso eu coloco seguindo é porque eu já tenho todas as lojas que eu compro e compro deles aqui né então já compro direto vem aqui nessa loja essa aqui é a loja da fangups só equipamento fangups hoje em específico eu vou mostrar para vocês o controlador MPPT fangups de 60 a 80 ampere é flemax MPPT controlador de carga solar 12 olha que novidade 24 36 48 ou 60 volts então seria bem completo o que é meio salgado é o preço 1390 aqui para o brasil mais 960 aliás 996 reais de frete e vocês vão entender porque o frete nesse valor já já pessoal lembrando esse controlador ele teve umas apremendações Oxi tô até errando aqui aqui ó e aí que que acontece ó eles colocaram aqui um cooler tá vendo esses risquinho aqui esses risquinho aqui é uma entrada de ar fizeram uma entrada de ar fizeram um cooler que tá aqui dentro e ó várias entradinha de ar aqui e aí essa essa parte aqui redondinha aqui ó uma vai ser entrada é dos painéis fotovoltaicos dos dois cabos né positivo e negativo o outro lado é a saída do mesmo né que vai para bateria a caixinha essa caixinha do bicho é bonita eu tenho as duas caixinhas do meu guardado rapaz até a caixinha guardei é é como se fosse um MT50 essa peça aqui que dá para você conectar é para ter mais configurações mais acesso embora já tem um visorzinho original dele aqui e olha aí o cooler vai que maravilha e é pessoal é isso aí dá vontade de comprar em misericórdia é só o seguinte você vai comprar você vai clicar aqui e vai optar tá vendo que você vai tem que optar por ou 60 ampere aonde tá escrito cor ali tá vendo aqui ó cor FM aí tá escrito MPPT 60 ampere ou o mesmo nome 80 ampere você decide qual que você quer o de 60 ou de 80 eu já prefiro comprar o de 80 se eu fosse comprar tá então clicou aqui no de 80 aí você vai colocar o atual 60 ampere ou 80 clica também 80 aqui no caso fica tudo sem nada você vai clicar aqui também ele tem essa opção automático de toda essa voltagem até 60 volts beleza nesse caso feito isso aqui ó clicou aqui onde tá a cor colocou 80 ampere a potência que no caso é atual que você coloca 80 clica aqui beleza quantidade 1 2 3 tanto que você for comprar né clica aqui adicionar o carrinho ou agora certo vamos adicionar o carrinho só para sair da tela os detalhes MPPT 80 ampere é corrente máxima de 80 aí você vê na descrição descrição é top vou mostrar para vocês rapidinho e olha que bonito eu de verdade eu achei bonito essa parte de cima dele aqui ó para mim me lembra até um uns alguns radinho antigo que tinham no lugar do alto-falante tinha isso daqui ó no lugar do twitter dele aquele tweetinho olha que coisinha linda e é grande ao de 60 ampere provavelmente é o menor e o de 80 é o maior né é lógico isso né vamos lá ignora essa parte aí tá em inglês mas dá para ver você ver que aqui é o fã o cooler aqui em cima tá escrito que é um plástico deve ter uma abertura e aqui a parte do software dele isso aqui é uma carcaça em alumínio a telinha de lcd e olha que vontade de receber um desse em casa moço que que é isso pessoal que mais aqui é alguns componentes mostrando aqui os componentes mostrando aqui a entrada do pv do painel a entrada da bateria tá isso aqui para nós não interessa agora isso aqui é muito bom olha a possibilidade o tanto que você consegue colocar de painel pois é pessoal olha o tanto de painel que dá para pôr no bicho e ai ai vamos lá cadê aqui cadê aqui cadê aqui cadê aqui isso isso que é o bom aqui ó lá nominal de bateria de voltagem 12 24 36 48 e 60 isso aqui é o de 60 ampere tá dessa linha para essa linha aqui e esse aqui é o MPPT de 60 e esse aqui é o MPPT de 80 ampere porque que eu falo para comprar o de 80 que sempre a potência dele é maior de painel de entrada de painel ao de 60 ampere tá escrito aqui ó 60 ampere é em 12 volts você pode ele vai na verdade ele receber ele vai receber não ele vai mandar né ali para bateria 900 watts em 24 volts 1800 watts em 48 3600 watts em 60 é 4500 watts ele vai mandar olha que beleza aliás não é que ele vai mandar não só um minuto é o máximo que ele pode pôr em painéis ou seja em 12 volts você pode por até 900 watts de painel e ele vai mandar aqui embaixo 750 watts até aí tudo bem que é parecido com o nosso né o meu aqui manda 720 em 12 volts e eu coloco 900 watts de painel também mas olha em 24 já é 1500 ele vai mandar para o sistema você pode pôr 1800 em placa e ele vai mandar 1500 mas a opção é a seguinte em 48 olha que maravilha ele vai mandar 3.000 watts entendeu você pode pôr 3.000 watts que ele vai mandar em 48 cadê aqui cadê aqui cadê aqui cadê aqui você pode por 3600 watts em placa que ele vai mandar 3.000 watts para o banco de bateria em 60 volts você pode colocar 4500 watts que ele vai mandar até 3750 watts para as baterias é entrada de painel até 150 volts é isso aí tem eficiência 98.1 por cento em 48 volts é isso aí ó ó lembrando aqui ó se você for comprar ele em 80 em 80 em 12 volts você pode pôr 1250 watts em placa que ele vai mandar 1000 watts então pessoal é top 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 apresentando aí pra vocês é isso aí beleza pessoal vou deixar aí no link na descrição é o link desse desse produto se você quiser adquirir é só seguir os passo a passo aí é até o próximo vídeo Deus abençoe todos vocês vocês